Uma indicação foi de autoria do deputado Adailton Martins solicitando ao presidente da Anatel que promova a colocação de uma antena de cobertura celular no povoado de Santana dos Frades, município de Pacatuba. A outra indicação aprovada foi do deputado Doutor Samuel. O parlamentar pede ao prefeito de Nossa Senhora do Socorro a modernização da iluminação pública da cidade, substituindo as lâmpadas atuais por lâmpadas de LED. As obras da terraplanagem, asfaltamento e sinalização da rodovia SE-175, conhecida como a Rota do Leite, trecho que liga Nossa Senhora da Glória ao povoado de Boia, no município de Gararu, abrangendo o porto da Folha, Graco Cardoso, Feira Nova e Itabir, foi a solicitação do deputado Rodrigo Valadares ao governo de Sergipe em sua indicação. Já a indicação da deputada Kit Lima, aprovada na sessão desta terça-feira, solicita também ao governo atribuir maior peso à qualificação profissional como títulos, nos processos seletivos simplificados, proporcionando maior oportunidade aos que possuem menos experiência, posto que os recém-informados têm dificuldades em ingressar no mercado de trabalho e assim adquirir experiência profissional. Por fim, uma indicação do deputado Capitão Samuel, pede que o Estado promova uma política estadual de incentivo ao uso de veículos movidos à propulsão elétrica e híbridos, no âmbito do Estado de Sergipe.